o meu deus e fala sobre vence fácil mas aqui começando mais um vídeo galera da nossa série mano a fábrica junto com vini santo falei vini sola e aí galera beleza mano você é louco essa série aqui galera tem muita coisa pra gente fazer muita coisa boa e no último episódio a gente fez isso aqui galera se vocês quiserem ver mano vai lá sim galera tô soltando aí para vocês mano a playlist completinha galera para você acompanhar desde o início não ficar perdido em nenhum episódio não venição bom e nesse episódio aqui galera o que que a gente o que que ele e o vinícius tem em mente para fazer mano vinícius a gente está passando um pouquinho de fome na verdade nem sempre galera a gente tem que matar bichos para fazer aqui as coisas no mapa e tudo mais mano a gente tem muito minério tem gelo para fazer nas farms e aquela farm de gelo que a gente já vai ajudar muito na nossa farm de comida e também a farm de sal mano foi tudo proporcional para que esse vídeo aconteça mano a gente fez tudo aquilo ali para hoje a gente está conseguindo fazer a nossa farm zinha de alimento né vinícius aqui mano eu vou colocar aqui no baúzinho ou colocar ali dentro e não esses baú daqui mano eu vou colocar logo ferro deixar tudo isso é real bom mas eu quero aproveitar só um dois três baúzinho que tem que aqui desse lado aqui pra gente tá fazendo a nossa farm de comida desse lado aqui da casa o que você acha bom então pronto você tem pá vinícius tem um papar que é branco tem um papar não praticamente você não tem pá então vem aqui vou fazer duas pazes aqui para nós galera que hoje a gente vai preparar o terreno para fazer a nossa outra parte de ferro solteio sim galera a gente vai preparar a terra para poder tá fazendo a nossa farm de alimento muito é para fazer uma pá velho galera vocês gostaram muito daquele episódio de mini word então eu vou continuar a série uhuuu a gente vai fazer a série lá com vinição vou trazer vários youtubers também para estar participando daquela série mano e só aguarda no canal que vocês vão ver galera o banco online não tem frescura né vinícius a gente pode estar trazendo vários youtubers e tudo mais que conecta mano é que eu fui tentar jogar com o carlinho do play galera e o minecraft mano ele bugou e o carlinho do play entrava no meu mundo e automaticamente era quitado velho aí não teve como a gente gravar o episódio junto então vou trazer mini word vou falar com ele para ver se ele tem um mini word eu sei que o dark o dark já tem mini word então se prepara né meu querido se prepara que eu já dei spoiler demais bom galera vamos catar um pouco de terra aqui mano que a gente vai precisar para estar fazendo ali a nossa base onde a gente vai farmar tudo automático mano vai ficar um negócio feio na nossa casa mas vai ser bem da hora mano já tô com o tec aqui de terra viniço acho que já é o suficiente mas o negócio tava quebrando mais aqui porque eu queria planar isso aqui né em breve a gente vai ter que fazer um caminhozinho aqui é bem da horinha que é para ir para nossa farm de gelo e nesse episódio daqui a gente vai precisar ir lá ver se na farm de gelo ou não a gente está jogando lixo aqui para mim gente não gosta nem não gosta então galera praticamente eu preciso disso aqui galera bom aqui tem um bloco de três por três negaram super espaço de três por três e três de largura e tem um meio aqui ó o meio sempre vai ficar sem plantação porque porque o meio vai ser a parte que vai não vai jogar o adubo a marca vai jogar o adubo então meio vai ficar sem sem plantar nenhum coisa então vai plantar só que em volta dos lados esses baú aqui galera tão desse jeito aí mas vai ficar vai ficar errado eu acho não o bagulho é certo mas só que as coisas vão ficar parando aqui por causa disso aqui ó ó quando era isso aqui vai ficar um pouco mais baixo então os itens vão ficar pegando naquela paredinha e não vão entrar para dentro do bom então já fiz um aqui eu já fiz um aqui eu vou fazer mais uma 1 2 3 então pronto galera já tem praticamente a parte zona aqui deixa eu ver quantos blocos tem aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 o pistão olhando a 8 blocos lá dentro já tá mais que o suficiente para a gente tá plantando a nossa nossa plantação automática não acho que essa parte já tá boa agora preciso decorar isso aqui que eu vou fazer meio que um esquematização aqui para colocar no gelo bom vou descer lá embaixo da nossa máquina aqui galera porque a nossa máquina achei de pedra mano então vou pegar um pouco um pouco de pedra lá está colocando aí e enquanto vem os baús também eu vou lá na na família de gelo pegar gelo lá e ele se torna quando entra aqui chega toca o somzinho de caverna vai fazer na edição que vai tocar na edição vai fazer na edição vai fazer na edição vai fazer na edição que sou do caverna mas não pode pegar chegando aqui eu só saí de casa ó já era hoje então pronto agora aqui eu vou ter que quebrar isso aqui ó e colocar assim então pronto essa parte aqui já tá praticamente pronta galera agora falta só colocar gelo aqui para transformar isso aqui em água e vamos lá vim se na forma de gelo não vou comer alguma coisa que eu deixei um negócio aqui tá com fome? vou ficar troca você vai lá na frente? traga não bota gelo não cheio não ih tá ficando de noite Vinicius será que você consegue? eu não consegui ir enquanto Vinicius tá indo galera eu vou aproveitar para pegar um pouco de madeira também vim se as madeiras ainda estão caindo sozinhas eu não sei então rapaziada eu vou fazer o seguinte ó vou pegar um pouco dessa madeira aqui madeira não dessa sapling aqui pra plantar no mapa também né vim aproveitar vixão vim que bicho galera olha isso aqui galera olha os animais rebugados olha os animais rebugados não consegui matar esse passarinho nunca de flash bom galera agora que a gente já tem um pouco de madeira também eu vou fazer o seguinte vou esperar vim chegar logo para colocar o gelinho cadê o gelinho? ah moleque doido tem um inscrito perguntando como é que nós vamos usar o gelo tá ai ó ó a rádio descongelou um ai ó você quebra não? você quebra? pode quebrar essa pedrazinha aqui galera e aqui nessa parte aqui galera vai ser a parte onde eu vou subir na placinha ó a gente tá fazendo as máquinas nesse canto aqui é duas vezes opa coloquei errado aqui não coloquei certo tarada aproveita e já já consegue sabe o que? não consigo semente aí você tem que pegar esses matinhos aqui vim só esses matinhos aqui tá vendo? esses matinhos aqui né esses matinhos erradinhos é eles dropam trigo ó um dropou trigo aqui tá vendo? ó dois trigo já consegui então tem sem adubar tem que adubar logo tem que adubar aqui no mundo esses baús aqui tem um adubo ah não o adubo tá aqui mano eu sou burro então vou pegar dois que vai ser dois cantos que a gente vai adubar então vai ser um aqui no meio vai pegar esses três por três e outro ali que vai pegar três por três isso agora galera o que eu vou fazer mano eu sei que tem muito ferro aqui inclusive eu trouxe bastante ferro pra cá eu vou tentar fazer logo os pistões que a gente vai utilizar nessa farm mano que vai ser deixeito aqui ó ó ó então vou precisar fazer peraí três por três dá três, seis, nove dezoito galera consegui mano tá ficando de noite não? tá ficando de noite não? tá não faz nenhum bom galera aqui essa parte de baixo a gente não vai entrar muito aqui não ó eu acho que não né Vinicius? não não então acho que vou deixar com um de altura aqui o que você acha? não dois de altura vai que a gente queira entrar debaixo aqui né? então eu vou colocar mais um pra cima vou deixar com dois de altura e aqui em cima eu vou fazer isso aqui galera ó ó vou fazer isso aqui e agora vou andar aqui por dentro aqui Vinicius vou ter que andar por dentro porque senão eu vou conseguir colocar aqui os blocos pronto agora aqui em baixo galera eu vou fazer isso aqui ih rapaz eu acho que eu fiz errado aqui ainda sabia? eu tenho que andar aqui dentro pra colocar isso aqui ó me ajuda lá a carregar tá lá dentro na na crafting table deixa essa porta aberta aqui tchau 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 Da forma certa, galera Mas isso aí vai ficar pra um próximo episódio Porque o vídeo tá muito grande, mano Isso aqui vai dar um trabalho pra editar, galera Bom, primeiramente o que eu vou fazer Que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo essa luz aqui acesa, galera? Isso aqui tem a ver com a farm E vocês vão ver isso aqui Em próximos episódios Então o que é que eu vou fazer? Vou tirar tudo desse baú aqui Que eu vou quebrar ele, galera, então eu vou colocar Nesse baú de cá Quebrar o baú Não, ele é minérios Tem como acessar na baú lá debaixo aqui Hum? Acessar na baú lá debaixo? Tem não Mas não é quebrar aí pra poder acessar Caso caia algum item lá, né? Eu tenho ideia, eu tenho ideia Então, dá licença, dá licença Vamos tirar esse baú aqui E leva uma escada Escada invertida Tá vendo aí, galera? Os nossos itens estão todos crescidinhos, galera E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um vrido aqui, mano Não, vrido não Aqui eu dou vrido Aqui eu dou vrido Eu tenho também vrido aqui Vrido é legal, meio Só porque eu tenho que colocar vrido, gente Porque vai que ali é aberto, né? Vai que entra um lobo aí dentro Então pronto, galera Eu vou ligar a máquina aqui E vou mostrar pra vocês O funcionamento dela aqui, Vinícius Então, peraí Deixa eu ficar olhando aqui Eu vou ligar logo ela aqui Pronto, liguei Quando essa luz apagar Vai começar, galera Então vou ficar olhando aqui E vou filmar pra vocês É, demorou uma coisinha Mas é normal Será que vai funcionar? Aê, caralho Foi tudo, galera Não, foi não Tem um vrido aqui que não foi não Vrido só Um plantou Plantou também Plantou outro Plantou outro Adubou a terra E plantou o último Agora essa luz aqui tem que acender, galera Na hora que ela acender Eu desligo a máquina Pronto Caraca, mano Deu certinho Que time, Vinícius Meu Vinícius Não falei que a porta quebrava Com algo ateimoso Não, eu falei que quebrava Você disse que não tinha A porta quebrava Teve um item ali Que não coisou, mano Deixa eu pegar uma vez É, mas acabou com dinheiro Mano, não quebra não Quebrou o negócio aqui, galera Isso aqui não era pra ter quebrado, galera Não era pra ter quebrado Isso aqui era uma porta, galera Que tem aí, mano Não, eu já tive uma ideia Só não sabe o que eu vou fazer Vou colocar uma porta de pistão aí Que é melhor Já como a gente tem muito ferro Ficou assim a farm, galera Vou mostrar também pra vocês Dessa farm, mano Não se pressione, galera Olha o tamanho disso, mano Caraca, vou até tirar um print, mano Isso aqui, né Tirei o print Agora, galera Eu vou subir lá em cima E mostrar pra vocês O circuito, mano O circuito dessa farm aqui Ó Aqui, galera Isso aqui eu fiz tudo em live, mano Se você quiser acompanhar Tem a live aí no canal Que é Criando Live O nome da live Criando quem? Criando Farms Criando Farms Criando Farms automático Ui Ia caindo aqui dentro Muito bom, muito bom, mano Que tarde, galera Bom, mas tem aqui, galera O circuito Aqui temos o loop infinito E aqui tem um delay Com um segundo e sessenta e um Que esse delay vai fazer o que? Vai contar aqui, ó Vai ficar apertando mais infinitamente Tá vendo? Isso aqui tem um maisinho aqui Então, o delay vai ficar dando Dando cliques aqui A cada um segundo A cada um pouco segundo Vai ficar dando clique E daí Nesse C aqui Que é a saída Vai ficar mandando o sinal Tipo, uma carga Depois dois Depois três Depois quatro Depois cinco Depois seis Depois sete Até o pistão, mano O pistão chegar no oito Que é o limite máximo dele Ele vem até aqui Quando ele chegar no oito Aí vai contar A, B e C Aí ele desliga E volta pro zero Quando volta pro zero O pistão recolhe pro início de novo Aí a luz lá embaixo Acende Quando a luz acende Significa que o pistão resetou Quando o pistão resetou É só desligar Apertar o botãozinho Que desliga a máquina Então Circuito bem simplesinho Tá aqui Mostrei pra vocês em live E aqui embaixo, galera Descendo pra cá Pra baixo Eu não sei se eu vou conseguir Consegui Eu deixei outra escada Aqui de lado Tá vendo, ó Tá vendo que eu deixei Outra escada aqui de lado Essa outra escada aqui do lado É pra gente subir É pra gente subir aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Vim, sabe aí É pra gente subir aqui, galera E vir aqui pro lado, ó Pra gente tá colocando aqui, ó As sementes O adubo E o que a gente quer plantar, né, mano? Não, no cantor adubo Só joga o adubo Ele não planta Por isso que eu falei pra você No começo do vídeo, ó Deixa eu ver aqui Ó, no cantor adubo, galera Que é o meinho aqui, ó Tá vendo o meinho ali, ó Ele não planta Só planta em volta E já é o mais que o suficiente, mano A gente não precisa de tudo Então agora eu vou colocar um pistão aqui, galera Pra tá recolhendo esses blocos aqui Que não vai dar pra colocar a porta aí, vim Então vamos lá Aqui eu vou colocar dois blocos Que o pistão vai puxar Então eu vim aqui nele E configurar aqui, ó Ele vai Ele vai estender dois blocos E vai agarrar também dois blocos Que eu vou botar na velocidade super lenta Então pronto É só colocar esse botãozinho aqui Que o Vinícius não tá deixando eu colocar Brinco, você colocou o pistão aqui O pistão vai ligar, né? Pronto, agora quando eu quiser entrar na farm Eu só aperto esse botão aqui, ó Pum Ele já abre aqui pra nós E a gente entra aqui dentro e pra lá Não, poderia não Eu vou puxar esse botãozinho pra lá Vinícius, esse botãozinho Bota aí, não, bota aí não Tá aqui, ó Aqui assim, ó Pronto, aí tá show Tá bem? Já tá no meu e-do, pô Já Você tem um dom, velho Então pronto, galera, ó Tá aí o botãozinho Tá colocado show de bola Só quando a gente quiser entrar aqui dentro É só vir aqui, ó Que inclusive, Vinícius, tem uma cor aqui Que não arou, velho Então pronto, galera Já tá tudo pronto Eu vou ligar aqui a máquina Pau, liguei Mandou tudo pro baú Desligou a máquina Lá Plantou uma Plantou duas E adubou Plantou três É, adubou toda hora Plantou quatro Sabe-mei-vindos Por favor, velho E plantou mais um E adubou E plantou a última Agora só espero resetar aqui Resetou Agora só desligar a máquina Pronto Caraca, mano Tudo certinho Tem até XP aqui, ó Abóbora Bom, galera Mas esse foi o episódio Mano, eu espero que vocês tenham gostado A nossa super farm automática Que planta sozinho Só precisa apertar o botão Na hora que eu quiser comida Só apertar o botãozinho Já era Mano Olha isso daqui, mano Tamo muito dessa farm, galera Muito show, velho Então Um grande abraço aqui do Max Valeu E falou Uuuu 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 Obrigado.